E o Awilaw publicou um vídeo de Neymar jogando futmesa e a habilidade do atacante brasileiro mesmo estando oito meses, na verdade mais de oito meses sem jogar, chamou a atenção, né? O Neymar humilhou esse músico que estava de passagem, né? Pelo Awilaw, o Neymar realmente humilhou o cara ali com certeza, mano, sem chance alguma de vencer o Neymar. E esse cara tem habilidade, dá pra gente ver também, né? Mas, mano, incomparável aí com o Neymar, que ganhou um desafio fácil, né? Contra esse músico da Arábia Saudita, mano. O Neymar chega a tentar brincar com o músico, né? Mas, claro, com o compromisso sério de vencer o duelo, o cara ali tenta, mas não consegue. O Neymar muda até de lado pra tentar facilitar pro músico, mas não tem chance alguma, mano. O Neymar vence o desafio e sai comemorando, né? Venceu o desafio aí do músico e saiu comemorando muito. Claro, tudo isso não passou de uma brincadeira, né? Neymar aqui treina no Gremado, mesmo sabendo que não vai retornar mais esse ano, só retorna em 2025.